Cruzamentos e trechos inteiros passaram por muitos serviços nos últimos meses. A recuperação poliédrica já abrangeu muitos bairros da cidade de Parnaíba. Trabalho acompanhado de perto pelos moradores, como por exemplo, da rua Guaporé, no bairro Pindorama. É uma maravilha que está ficando isso aqui para nós, que a gente cai. Toda vez que eu caia, eu ia bem aí. Vinha as amigas minhas que moram ali para a barca, tinha caído não sei quantas vezes aí na porta. Você levantava, ficava com os pés inchados, só de cair nesse calçamento. Porque toda esburacada, ninguém pode nem andar calçada, que a gente dava problema. Mas agora não, agora está ficando bonito, coisa boa, é tudo limpo, tudo ajeitadinho, é bonito. Aqui nós estamos, por exemplo, no bairro Pindorama, que foi o primeiro bairro onde nós começamos esse trabalho. E a gente já vem com isso já há mais de 60 dias. E hoje nós estamos com 80 mil metros de pavimentação poliética recuperada em toda a cidade. E sabemos que aqui no Pindorama, por exemplo, ainda existe muita coisa a fazer. Mas nós também estamos presentes lá na região do Igarassu, na Avenida Rosápolis. Nós estivemos presentes ali na Avenida João Silva Filho, na direção do Planalto, do Raul Bacelar. Nós já estivemos presentes no centro, tem muita coisa que já foi feita, mas tem muita coisa a fazer. Para seu Antônio Freitas, a necessidade de haver alguma intervenção na sua rua existe há muito tempo. Mas o que ele queria mesmo era que fosse tudo asfaltada. Eu acho que melhor do que isso aí é impossível, né? Agora melhor seria ainda se passasse asfalto como passou na São Melo Santo. Seria melhor Itaúna, né? Seria uma boa vinda para a gente. Mas já que não pode, teremos que acessar da forma que está. A forma que está acontecendo já é bom. Porque antes era buraco? Muito buraco. O pessoal da Cícera da Jurema, a Gespisa, que fazem o buraco que era isso, não faz o complemento, né? E aí é muita gente, queda de moto, criança, bicicleta, muitas pessoas sofrendo. O prefeito municipal visitou algumas ruas hoje pela manhã. De acordo com ele, as licitações ainda estão sendo feitas para os serviços de recuperação asfáltica. E as nossas licitações são públicas e transmitidas pela internet para que a gente possa contratar uma empresa para fazer aí uma grande quantidade também de asfalto na cidade de Parnaíba. Recuperar onde precisa recuperar a pavimentação asfáltica e fazer novas vias asfaltadas. Agora, não é só isso que nós estamos fazendo. Nós também estamos e apresentamos para a Câmara Municipal uma proposta de contrair um financiamento para a Prefeitura para que a gente invista em torno de R$ 2,8 milhões na aquisição de todo o maquinário, usina e todo o maquinário necessário para que a própria Prefeitura possa asfaltar vias na cidade de Parnaíba. A Câmara já analisou isso em primeira votação ontem. A Câmara pediu mais informações à Prefeitura. Ela está correta em pedir mais informações. Hoje, o secretário de governo José Carlos já mandou as informações para a Câmara Municipal e é algo que nós estamos querendo construir com o Legislativo que vai ser uma grande solução para a cidade de Parnaíba. Dados divulgados pela Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil, desde o início da Operação Tapa Buracos, já foram recuperados aproximadamente 50 mil metros quadrados de calçamento na cidade.